Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam Quem és tu? Te perguntarão certo dia com ironia atroz Quem és tu? Que até os mortos nos sepultros ouvem tua voz A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz Eu sei quem és, és tu filho de Deus Tu és Jesus Tu és o último És o primeiro E de Judá És o leão aldaz Tu és Deus forte Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões Cada vez que tu falavas Libertavas Libertavas Grandes multidões Eternamente Eternamente És o mesmo Aleluia Sei quem és Excelsa luz Jesus És o filho de Deus És o filho de Deus Tu és Jesus Tu és Deus forte Conselheiro Conselheiro Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade Pai da eternidade E príncipe da paz Pai da eternidade Pai da eternidade Abonnei Tchau Tchau Tchau